Então, pessoal, esse é o jeito, a maneira que eu lavo as panelas, tá? Tipo as frigideiras, ó. Hoje eu fiz fritura aqui. Isso aqui que tem dentro é vinagre. Eu já espirrei vinagre, tá? Sempre tenho meu borrifador aqui na pia. Sempre eu guardo aqui, tá? Eu espirro e deixo uns minutinhos, tá bom? Porque o vinagre, ele vai amolecendo, ele vai cortando a graxa, a gordura que tem na panela. Porque se você ficar usando bombril, esfregão, vai ficar danificando, pode danificar a panela, né? O material do teflon. E ainda, nossa, passa o maior trabalho, maior nojeira, né? Fica tudo sujo, depois tem que colocar fora o bombril. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Primeiro eu faço, eu molho todinho assim com vinagre. Deixo uns minutinhos. Aí pode ver que ele tá soltando, ó, tá vendo? Antes ele tava todo duro. Ele tava soltando. Então, o que eu faço? Eu pego... Um papel de cozinha, né? Papel toalha. E aí, eu uso somente, ó. Olha só como ele solta. O vinagre é maravilhoso. Ele corta a graxa mesmo. Aí, eu vou absorvendo aqui todo nesse papel. Vou tirando grosso. Olha só que nojo. Se você vai usar bombril, vai entupir a pia, vai ter que gastar bombril, vai estragar a unha. Não é conveniente, né, gente? Então, essa dica aqui é muito prática. Olha só. Tá? Agora eu vou colocar aqui no lixo. Bom, ainda tem, né? Uma gordurinha. Vou pegar mais papel. Olha só, gente. Que beleza. Eu amo essa dica, tá? Minha amiga me deu e eu amei. Olha só. A panela sai quase limpa. Né? Olha só. Agora é só lavar com uma esponjinha, tá? Detergente neutro de louça e já... Olha que beleza. Essa aqui eu fiz ovo, né? Tá grudado aqui. Isso aqui eu vou ter que deixar mais alguns minutos pra amolecer. Porque ele tá grudado aqui, tá? Mas olha só. Que joia. Né? Agora eu só vou lavar aqui com a água. Vai pra esponja e já vai pra trompa. Ok? Então fica a dica de como lavar a frigideira. Como tirar essa gordura que fica na panela, na frigideira. Ou de qualquer alumínio, metal. O vinagre é o meu namoradinho. Já casei com ele. Não vivo sem ele. Muito bom, gente. Não fiquem sem o vinagre. Eu recomendo a todos, ok? Tá grudado, gente. E aí